Pra não misturar as coisas, sabe? Eu tenho muito temor, e eu vejo muito hoje no meio digital... Hoje ser crente ficou até um pouco da moda, né? Que antigamente era meio... É bom e é ruim. É bom e é ruim, é. É tipo assim, o Justin Bieber é cristão e tal. Glória a Deus, amém. Quanto mais pessoas melhoram. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Não me entendam mal. Mas a gente vê muito isso. Então, tipo assim, de cursos, de Deus com inteligência emocional. E às vezes, como eu sou apaixonada por esses dois temas. E eu faço podcast falando de Deus. E eu tô estudando cada vez mais neurociência. E quero cada vez mais... Vou fazer todos, sabe? E como que você faz pra não misturar? Eu acho isso muito difícil. Eu acho que é uma linha muito tênue. Porque não tem como eu falar da minha crença sem falar da minha fé. E uma coisa tá muito conectada com a outra. Como que você faz isso tão bem? A ponto que, tipo, o Theo falou pra mim. Caminho com ele, né? Tipo assim, se una. Porque a gente vê, né? Você sabe do que eu tô falando. É... A primeira coisa é a motivação. Tem pessoas que tão embalando a palavra de Deus. Pra ganhar credibilidade. Tão embalando a palavra de Deus pra dar um consolo. E ter seguidores. E não vivem nada disso. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. Eu não sou nem um justiceiro. Não vou sair combatendo ninguém. Porque a palavra de Deus diz assim. Que me preguem. Que seja por porfia, por inveja. Por que que você é? Que me preguem. Mas que falem. Mas que preguem. Tô lá e depois vão acertar as contas comigo. Eu não saio combatendo ninguém. Eu sei pessoas que estão falando a palavra de Deus, mas só tão querendo dinheiro. Pessoas que estão falando a palavra de Deus pra disfarçar suas más intenções. Piramideiros de criptomoedas. Falando a palavra de Deus. Seduzindo o povo de Deus. É. Né? Já vi. E... Isso... Nossa, eu tenho vontade de vomitar com isso. Pessoas que usam a palavra de Deus. Então, é muito mais a coerência. Né? É quem você é. Quem você é. Mas tipo assim, se te chamarem pra pregar, por exemplo. Você não vai? Vou. Vai? Vou. Vai. Uma coisa é o Paulo pregador. Eu sou o mesmo. Não muda nada. Eu sou o mesmo. Eu sou exatamente o mesmo. Dando treinamento, pregando. Aqui com você. É... Aonde eu estiver. Não vão ver diferença nenhuma. Não vão ver. Eu sou exatamente o mesmo. Se eu for pregar, é desse jeito. Se eu for dar um treinamento, é desse jeito. Se eu estiver em casa, é desse jeito. Com os meus amigos, sou desse jeito. Não existe uma mudança. De uma adaptação para estar em lugar. Ah, Paulo, tem gente que não gosta. Tem. Eu sou preocupadíssimo. Eu não vou ter nem dormi por causa disso. Sou eu. Sou eu. Sou cristão. Entendeu? Vivo com o princípio da Ecristãos. Né? É... Sou muito transparente. Sou muito transparente com o que eu penso, com o que eu sinto. Não quero agradar todo mundo. Não quero todos os seguidores. Não quero. Não me siga. Não gosta de cristão? Não me siga. Você vai ficar com raiva. Não me siga. Você é de esquerda? Não me siga. Você vai ficar com raiva. Eu amo o Brasil. Eu não amo nenhuma bandeira. Eu amo o país. Eu não amo bandeira A, B, C, D. Eu não sigo pessoas. Digo a Cristo. Eu sou muito transparente sempre. Aham. Né? Muito bom. É, eu acho que é isso, né? A coerência e... E não também fazer aquilo que não é... Sabe? Aquilo que Deus te chamou. Porque hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas tentando fazer muitas coisas. Tentando ser um pouquinho de tudo. É uma coisa, mas você tenta fazer outra que não cabe. Por exemplo, pastores que tem que fazer. Acaba fazendo. Então eu vejo muito isso. Por exemplo. É? Seja... Seja... Não, por exemplo, se você não é pastor de igreja, você vai lá e batiza. Isso é absurdo. Né? Absurdo. É. Eu digo assim. É doidinho batizando doidinho. É. Eu tomo uma pinguinha aqui. Vem aqui em minha casa. Vamos se batizar hoje. Vamos se batizar. Quem batiza? Não, você vai... Não, você vai... Ah, eu te batizo. Aí tô tomando uma... É caso real. Eu vi fotos. Meu Deus. As pessoas tomando cerveja e se batizando. Ai, meu Deus. E eu vi fotos. Tá entendendo? Doidinho batizando doidinho. É, mas... É Deus quem faz, né? Ali a justiça. A gente não cabe a nós. Mas cabe a nós a ter temor. Principalmente como comunicadora. Por isso que eu pergunto. Eu perguntei bastante isso pra Camila também. Porque eu vejo... A Camila me inspira. E eu vejo a transformação que ela viveu, né? O testemunho dela é muito forte. Então, isso... Eu gosto muito de perguntar isso pro meu aprendizado. Eu falo que o podcast... A que mais se beneficia foi só eu. Porque eu saio daqui cheia de conhecimento, né? É maravilhoso. E eu vejo...